Mais sete novos estados podem buscar empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, e organismos multilaterais como o Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Os últimos detalhes foram acertados entre o ministro da Fazenda, Guido Mântega, em reunião com a presidenta Dilma Rousseff. O anúncio será feito amanhã em evento aqui no Palácio do Planalto. Os sete estados que poderão contrair empréstimos em bancos públicos e particulares no Brasil e no exterior são os seguintes. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão e Alagoas. O valor ainda não está totalmente definido, mas deve ser maior do que os 15 bilhões de reais que foram permitidos no mês passado a 10 estados das regiões Norte e Nordeste. A condição é que estes estados invistam estes recursos em obras de infraestrutura, como por exemplo, em saneamento básico. A outra condição exigida pelo Ministério da Fazenda, Tesouro Nacional, pelo próprio governo federal, é que estes estados estejam em dia no pagamento de suas dívidas e cumprindo metas fiscais. O que está ocorrendo com os 10 estados que foram beneficiados no mês passado e com os 7 que vão ser beneficiados amanhã aqui em Brasília.